Oi! Mais um dia de aula, mais uma aula com Pró Maria e Anderson. E aí, meus amores, como é que vocês estão? Já sabem a temática dessa semana, né? Brincadeira, Anderson. Qual foi a música que a gente tinha ensaiado? Brincadeira de criança, como é bom, como é bom. Aguarda ainda na lembrança, como é bom, como é bom. Bom é ser feliz com a educação. Ensaiamos, gente, tudo isso pra vocês. Olha que dupla, quase um dupla sertaneja. Maria e Anderson. Som livre, por favor, patrocina a gente, tá? Vamos lá, deixa eu colocar o slide aqui pra vocês. Vem, vou fazer igual a Maísa. Vem, slide! Vem, slide! Vem, slide! Cadê o slide? Vamos lá. O brincar é direito da criança. Vamos continuar aí, né? Com a nossa temática da semana. Tá todo mundo ansioso pra saber o que vai acontecer de tão maravilhoso, de tão fantástico que é essa semana. Pois é, hoje, nossa aula de número 60, dia 24 do mês 5 de 2021. Nossa área de conhecimento interdisciplinar aqui em Ciências Humanas, né? O brincar é um direito da criança, a gente já viu na nossa aula passada. Tinha todas aquelas leis que protegem vocês aí com relação ao brincar e com relação ao quê? A publicidade e propaganda, aquilo que mostram pra vocês. Só que agora vamos falar, Anderson, sobre uma coisa. Antigamente, como é que as pessoas brincavam? Como é que você acha, Anderson, que as pessoas brincavam antigamente? E aí? Pois é! Ah, tá me chamando de velha. Vocês acham, gente? A Pro sabe porque a Pro estudou, Anderson. Tá me chamando de velha? Eu faço uma boneca, gente, pra ele. Ele tá me chamando de velha. Que absurdo, né? É um absurdo. Vamos lá. Vamos falar aqui hoje, nesse momento, sobre brinquedos antigos. Conhecer um pouco da história através do quê? Dos brinquedos. Olha que bacana. Vamos lá. Pro Maria e Anderson aí, dupla sertaneja. Mais uma vez com a nossa turminha Anderson do terceiro ano. Ah, sim, gente. Olha, cadê os recadinhos de vocês aqui embaixo? Cadê o nome da escola pra gente mandar beijo? Se não bota o nome, se não bota a escola, não tem beijo da dupla aqui pra vocês. Por favor, né? Vamos lá. Nossa aula de número 60. Vamos começar. Bom, a história do brinquedo é tão antiga, mas tão antiga, quanto a própria história do homem no planeta Terra. Você acredita nisso? Pois é. Acredite, porque é verdade. É fato. E eu posso provar. Pois é. Muitos brinquedos que existem hoje nasceram nas grandes civilizações antigas. E várias delas permaneceram inalteradas ao longo do tempo. Tem brinquedos que são bem antigos e que existem até hoje. E que mudaram pouquíssimas coisas. Olha só pra essa imagem aí. Você consegue imaginar o que é isso? Um cavalinho. Porque a gente tem aqueles cavalinhos de madeira. Isso aí era um cavalinho. Então, o quê? Um brinquedo que já é muito antigo. Então, as imagens agora serão de brinquedos antigos e que a prova é falando. Não necessariamente assim do tipo da prova. Porque a prova tem o quê? Quinze anos, sabe? Coisa pouca. Sou assim quase um prodígio de tão jovem que eu sou. E tantas coisas que eu já fiz. Né? Bom, as crianças, elas não tinham muito tempo pra jogar. Né? Apenas uma minoria ia para a escola. A maioria das crianças eram o quê? Esperados para ajudar os pais a fazer trabalhos simples em torno da casa ou no campo. Então, nem sempre aquela lei que a Pro explicou pra vocês, ela existiu, obviamente. Então, antes daquela lei, as crianças tinham o quê? Que ajudar os pais. Né? Seja na lavoura, em atividades em casa ou no próprio trabalho dos pais. E poucas crianças iam pra escola. Por quê? Porque a escola era um local pra pessoas que tinham condição financeira, que tinham dinheiro. Então, né? Poucas crianças também tinham o quê? Esse direito do brincar. Olha a imagem aí. Mario. Mario Bros. Né? Jogo de videogame. Tem animação também. Lego. Né? O bonequinho do Lego aí. Quase Minecraft. Vamos lá. Do Egito, né? O Egito, que a gente falou na semana passada, que falamos sobre matemática, de como eles eram o quê? Super inteligentes, super fantásticos com aquelas pirâmides, né? Do Egito herdamos o quê? O jogo da velha. Aquele jogo da velha. Lembra que a Pro também falou na semana passada sobre um joguinho, né? De origem africana, que se assemelhava ao jogo da velha? Pronto. Boneca e as bolinhas de gude. Você sabia que as bolinhas de gude vieram do Egito? Pois é. Aprendendo aqui com Pró Maria. Bom. Da China. A China. É assim mesmo? Ai, meu Deus. Eu sou quase fluente em Libras. O Dominó, né? O Catavito, que é essa imagem que tem aí. E as pipas. Brinquei muito de pipa. Muito mesmo. Da Grécia e da Roma, vieram o quê? As pernas de pau e as marionetes, que são essa imagem que tá aí. Né? Olha que bacana. 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 Eu tô amando esse tema. Bom, a viagem pela história dos brinquedos, né? Essa viagem que estamos fazendo aí, nos permite percorrer culturas. Porque de cada brinquedinho, a gente vai pensando, poxa velho, olha, veio de tal lugar. Nossa, que bacana. Que coisa legal que eu tô aprendendo agora. Estilos. A gente acaba aprendendo o quê? Sobre o modo de vida dessas pessoas. Sobre regras sociais, né? As regras de convívio. O que que é certo e o que é errado dentro de determinada sociedade. O uso de materiais e ferramentas. As relações pessoais, né? É uma história recheada de curiosidades, né? Inventores criativos. Brinquedos que fazem sucesso. E fábricas que lutam para se aperfeiçoar. Então, brinquedos aí. Vários brinquedos fazem sucesso. Sucesso, alguns até hoje. E as fábricas, porque existem fábricas que produzem esses brinquedos. Elas estão o quê? Lutando para melhorar ainda mais a produção desses brinquedos. Mas, existem brinquedos, gente, que são feitos de forma artesanal. Como assim de forma artesanal? Que eu posso construir na minha casa. Ou que a pessoa, ela vai fazer, olha, uma quantidade reduzida com as próprias mãos. Sem uso de máquinas. Por exemplo, a bonequinha. A bonequinha, Anderson, mostra aí para a gente que agora virou nosso mascote. É o quê? É uma produção artesanal. Lembra de Josefina? Que veio aqui fazer uma visita para a gente? Pronto. Josefina é uma produção artesanal. Porque quem fez Josefina? A pró fez Josefina. Olha só essa imagem aí. Um brinquedo, né? Um avião antigo, bem antigo. Não é isso? Vamos aqui. Originalmente, os brinquedos de todos os povos são originários da indústria doméstica. Como assim? Para a indústria doméstica, eu não entendi. Eles eram produzidos aonde? Primeiro, em casa. E aí, alguns brinquedos davam tão certo que essas fábricas foram surgindo, né? Para poderem comercializar esses brinquedos. Bacana. Bom, a indústria doméstica aí começa a se produzir em casa e vai aumentando a produção, 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 não é isso? Daquela se constituir em pequena escala e atender as necessidades particulares. Ou seja, as famílias eram bem maiores e aí começava a se produzir para aquelas crianças o carrinho de madeira, aí o vizinho quer, vou fazer, vou ganhar o dinheiro. E assim foram ampliando, né? Uma indústria que não acabou e que até hoje se desenvolve é a dos brinquedos artesanais, que foi o que a Pró falou, que as pessoas produzem esses brinquedos aonde? Em casa. Então, a Pró fez o José Fina em casa, vocês podem fazer aquela boneca que a Pró ensinou na outra aula em casa e hoje vamos ensinar um brinquedinho bem simples em casa também, tá? Esse brinquedo aí é Banco Imobiliário. É ótimo para aprender contar cédula, porque na verdade você vai jogando e você vai fazendo compras. É um jogo de tabuleiro, né? É um jogo que você vai mexendo os pinhinhos e usando o dado. E aí você pode comprar e vender. Compra, vende, quem perde dinheiro todo vai falir, né? Vai ficar pobre e vai perder o jogo. Já brinquei muito também. Foi um dos primeiros jogos de tabuleiro que eu tive. Outra coisa legal é que os brinquedos oferecem possibilidades de experiências variadas, dependendo do material de que forem fabricados. Madeira, espuma, ferro, pano ou vinil, que é uma espécie de plástico, né? Da forma ou do desenho. Então, assim, os brinquedos, tipo, eu vou receber um brinquedo, vou brincar de determinada forma, mas Anderson pode receber o mesmo brinquedo, mas com um outro material, com a outra matéria-prima, e aí ele vai ter uma outra serventia, ele vai ter um outro olhar sobre esse brinquedo. Na imagem temos pião. Nunca consegui brincar disso, né? Lembra muito o meu nome, é... Blayblade o nome? Pois é, lembra muito. Nunca consegui brincar. Eu sempre dava errado. Eu não conseguia jogar a corda porque precisava de uma coordenação motora muito boa. E isso aí é um pião. É um brinquedo feito em madeira, né? E tem meninos, Anderson, que fazem o pião com a tampinha do detergente. Na mão, né? Eu não consigo. Não consegui nem jogar no chão, gente. Imagina jogar na mão. Você já conseguiu? Já? Não, nunca consegui. Esse daí, não. Tá aí um brinquedo que eu morria tentando, querendo aprender, mas nunca consegui. Bonecas! Josefinas, Josefinas, Josefainhas! Bonecas! Unanimidade entre as meninas, né? Mas, obviamente, que meninos e meninas brincam do que eles quiserem. Quer brincar de bola, menina brinca. Menino quer brincar com a boneca, brinca. Cada um brinca com quem quiser, tá? Bom, unanimidade entre as meninas, as bonecas, né? Até 1930, eram confeccionadas com pano. Bom, por costureiras e artesãos, né? Aos poucos, as bonecas artesanais foram substituídas pelas mais modernas, que cantam, dançam, andam de patins e bicicleta, choram e dormem. Anderson, eu acabei de descobrir uma coisa. Eu sou uma boneca. Olha só, eu canto, danço, ando de patins, de bicicleta. Eu até choro e dormo. Olha, vou dormir. Eu tenho até a questão de como, que eu gosto, né? Sou uma boneca, gente. Descobri agora que eu sou uma boneca. Vamos lá? Olha só a imagem das bonecas, né? Uma boneca mais antiga, que não é completamente em pano. Uma boneca mais moderna, que também é em pano. Mas a gente já viu na aula passada que temos a Barbie, Suzy, temos aí a LOL e várias outras bonequinhas modernas. Carrinhos, né? Feitos de madeira, com esse aí da imagem. Os primeiros carrinhos surgiram quando, junto, os automóveis de verdade. Então, os brinquedos, na maioria das vezes, eles reproduzem o quê? O que os adultos fazem. Então, surgiu o carro, que foi o que eles fizeram, a miniaturazinha, né? Para o menino poder brincar em casa. Isso foi quando, nos primeiros anos do século XX, né? Com o passar dos tempos, o material utilizado para a fabricação dos carrinhos mudou. E muito. Saiu de madeira, foi para plástico. Temos de ferro. Temos aí carros, ó, de várias coisas diferentes. Temos até carros em cerâmica, mas na maioria das vezes, os carros em cerâmica são para só ornamentação, tá? O pessoal aí que gosta de Hot Wheels. Hot Wheels, vai encarar? Vamos lá. Hoje, eles são feitos de plástico, metal ou acrílico, não é isso? Olha só os exemplos aí. Tem controles, né? Para movimentar, moderníssimos. Mas os tradicionais carrinhos de madeira, eles ainda podem ser encontrados em feiras, né? Dividindo o espaço nas prateleiras das lojas com carrinhos de última geração. Então, a gente pode encontrar os de madeira, mas também pode encontrar todos esses modernos. Carrinhos que é só empurrar, carrinhos que vão ter controle remoto, ainda preso com fio. Carrinhos que vão andar muito e muito aí, só com controle remoto, né? Porque a tecnologia está aí e, obviamente, os brinquedos também passaram por inovações tecnológicas, né? Vamos aqui. Bolas! Brinquedo de bola, me arranhei bastante, tomei muito caramba. Bom, se as bonecas são unanimidade entre as meninas, a bola não é diferente entre os meninos, né? É o brinquedo mais antigo do mundo e existe há mais de 6.500 anos. As primeiras bolas eram feitas com crinas de animais ou fibras de bumbum. A bola de futebol ficou conhecida popularmente no Brasil a partir de 1894, quando Charles Miller trouxe para o país as regras do jogo. E aí virou a febre que é o futebol, viramos o quê? Essa daí também não durava muito comigo não, viu? Porque furava logo, você jogava na cara do vizinho e ela furava logo. E se ficasse no sol, ela murchava. Já teve essa bola, né? Bichinhos de pelúcia, fofinhos, macios e gostosos de abraçar. Os ursinhos de pelúcia conquistam adultos e crianças com sua simpatia. O primeiro bichinho de pelúcia foi criado na Alemanha em 1903, né? E se chamava o quê? Ted Bia, que seria o ursinho Ted. Depois dele, inúmeros bichinhos começaram a ser fabricados pelo mundo. A Pró trouxe aí essas duas imagens para mostrar o seguinte. A evolução mesmo. O material que era feito, o ursinho de pelúcia, era até o enchimento. Eles eram mais resistentes, né? E do outro lado, uma coisinha mais mimosinha, mais tecnológica. O tecido já é mais suave. Hoje a gente tem essa preocupação de ser antialérgico. Se a criança vai engolir alguma coisa. E assim, isso foi acontecendo com o quê? Com o passar do tempo, as coisas foram acontecendo e elas foram passando por ajustes, não é isso? E obviamente que o cuidado que se tinha lá atrás não é necessariamente o cuidado que se tem hoje com os brinquedos. Bom, até meados do século XIX, as crianças brasileiras tinham poucos brinquedos, ou nenhum. Durante o império, meninos e meninas que pertenciam a famílias abastadas, ou seja, ó, cheias de dinheiro, podiam contar com produtos europeus caríssimos e raros. Já as outras crianças, olha só, um avião aí, né? Bem antigo também. E essas crianças que não eram abastadas, né? Que não eram aí cheias do dinheiro. O que é que elas poderiam contar? As demais tinham de se virar com o que havia a mão. Como assim? Eles acabavam o quê? Produzindo os seus brinquedos, né? Muitas vezes construíam seus próprios objetos. Um deles era justamente quem? A peteca, que é de herança indígena e um dos primeiros brinquedos genuinamente brasileiro. Então, quando os portugueses, eles chegam aqui no Brasil, eles encontram os indígenas e conhecem esse brinquedo, que é a peteca, que era o emaranhado de folhas, que tinha algumas pedrinhas e que eles brincavam jogando um para o outro, né? Deixa eu só conferir uma coisa aqui. Vamos lá. Bom, a viagem pela história dos brinquedos, né? Essa que a gente fez hoje aqui, a prova contando várias coisas, nos permite o quê? Percorrer culturas, estilos, modos de vida, regras sociais, usos de imagem e ferramenta, relações pessoais. É uma história recheada de curiosidades, né? Inventores criativos, brinquedos que fazem sucesso e fábricas que lutam para se aperfeiçoar. A prova colocou isso lá e colocou aqui no final para vocês entenderem o seguinte. Que ainda nos dias de hoje, tudo isso ainda acontece. As fábricas ainda lutam para se aperfeiçoar. Essas relações interpessoais acontecem ainda através do brinquedo. Vocês aí, na época que ainda estavam na escola, né? Vamos voltar em breve, com toda a segurança possível. Tinha o quê? Essas relações naquele momento de brincar. Porque existem brincadeiras o quê? Individuais e brincadeiras coletivas. Eu posso brincar de boneca sozinha ou de bola, mas eu vou ter atividades que eu vou precisar dos meus coleguinhas. Eu não vou conseguir brincar de ano um, né? Sempre sozinha. Eu não vou conseguir jogar futebol sozinha. Não é isso? Eu posso brincar de ioiô sozinha. Mas seria mais interessante brincar com uma outra pessoa. Então, vem essas relações. Os materiais, eles mudaram muito. Então, peguem essa reflexão aí, peguem esse último momento da aula e questionem os responsáveis. E aí, quando você era criança, você brincou com o quê? Quais são as coisas que vocês brincaram? Certo? E agora, vamos ter um momento mágico aqui. Vamos mudar de cenário. Porque a prova vai ensinar vocês a fazer um brinquedinho, tá? Segura um pouquinho que a gente já volta. Pró Maria, é com vocês. Vamos lá, gente. A prova é mostrar pra vocês como fazer de uma forma bem simples uma peteca. Os materiais, na verdade, foram as sobras, né? Daquela bonequinha Biomi que a gente fez, né? Sobrou aqui um retalhinho de pano preto, né? Alguns retalhos coloridos. E a prova resolveu utilizar aqui papel toalha. Na verdade, você pode pegar aí sobras, né? Dos papéis que você não tá utilizando mais. Pode ser um saquinho de papel. Pode ser tudo isso, tá? O que você vai fazer? Você pode fazer uma bolinha e colocar aqui dentro. Ó, coloca mais um pouquinho. Certo? E aí, o que você vai fazer? A prova pegou isso aqui pra poder cortar uma tirinha. Lembra que a tesoura é sempre tesoura com ponta. A Pro tá utilizando essa tesoura aqui por quê? Vou até colocar isso aqui pro lado. Tá utilizando essa tesoura aqui porque ela já é adulta, certo? Fora as brincadeiras da Pro. Vamos lá. Vou cortar aqui a tirinha, ó. Porque a gente vai utilizar. Se tiver um paninho maior, quiser fazer uma peteca maior. Beleza. E põe aqui, ó. E eu vou amarrar, certo? Amarrar direitinho, ó. Com força. Ai, Pro, e se eu não conseguir amarrar? O que é que eu faço? Né? Olha só o que a Pro fez aqui, hein? Chama um adulto. E eu posso enfeitar, na verdade, a minha peteca com várias coisas. Posso botar umas pininhas se eu tiver em casa. Posso passar glitter. Posso fazer várias. O Pro não tem um tecido, eu só tenho um plástico. E aí, o que é que eu faço? Pode usar também. Né? Olha. E aqui tá a minha peteca. E aí, eu vou brincar, ó. E aí, eu vou fazer o quê? Pegar a minha petequinha e jogar pro meu coleguinha. E brincar com ele. Olha só. Tá vendo aqui? Ó. Vou jogar e ver quem é que vai pegar. Beijo da Pro Maria. A gente vai voltar aqui pra aula normal, tá? Mais um passo a passo aí. E aqui a petequinha pra vocês verem. E aí, gostaram? Legal, né? Olha só a peteca que comprou a Maria que a gente acabou de fazer. E aí, se fizerem, não. Se fizerem, não. Você quer a peteca? Peraí que a gente vai brincar. Peraí. Ui, Jesus. Toma. Gente, a gente tá brincando, né? Na semana da brincadeira, vamos brincar aqui também. A Pro, né? Aproveitando o momento aí, vai mandar um beijo pra Eloísa e Miranda, né? Abate Minis e dizer que vocês precisam prestar mais atenção na aula, Anderson. Tem uma outra aqui, é Pandix, né? Pandix, eu acho. Prestar atenção na aula. Vem aqui na live pra brincar. Vamos prestar atenção? É hora de aprender. Na hora de aprender, é hora de aprender. E depois a gente vai ter a hora de brincar, como tivemos aqui. Eu e Anderson agora. O momento da brincadeira, certo? Bom, um beijo pra Carla Nery, pra Neilton Santos, pra Leandro Souza, pra Ana Clara, Pietro e João, né? Os alunos surdos aí, de professor Anderson, né? Lá do Monteiro Lobato. Pra Paulo Vito, né? Da escola Crispiniano Ferreira da Silva. Beijo, Paulinho, né? Tia te ama. E um beijo pra todos os alunos da rede. Não esqueçam de colocar o nome de vocês aqui, não, tá? Pra gente mandar um beijo pra vocês. Mandar um beijo pra escola de vocês. E não esqueçam de lavar o quê? As mãos. Usem o quê? Álcool em gel, certo? Usem álcool em gel. E usem máscara. Usem máscara. Um beijo muito grande pro Maria, né? Um beijo de Anderson. E até a nossa próxima aula. Foi um prazer estar com vocês. Foi um prazer, Anderson, brincar com você. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.